Olha que belezinha, esse aparelho super compacto, que é um inalador, a mais recente novidade do mercado. Eu acho que o único inalador, a pilha que o mercado tem, a Medicaid, a Marcela estava me contando. Que belezinha isso, quer dizer, muito prático, nós vamos entrar num período agora de umidade do ar baixa, vai ser muito importante. Exatamente, agora é um período que tem muitos casos de asma, bronquite, gripe, e é muito importante a gente ter um inalador que possa umidificar, tratar. Exatamente, e esse aqui, além da opção de usar a pilha, podendo carregar para qualquer lugar, no carro, tem a opção também de ligar na tomada, economizando a pilha, não gastando a pilha. Quando você estiver em casa, você não precisa necessariamente estar usando ele. Exatamente, você liga ele na tomada e utiliza na energia elétrica. Agora, a Medicaid tem, acho que, uma das indústrias mais modernas do país nessa área. Isso, a gente preza muito pelo design e tecnologia. Esse aqui, no caso, são partículas vibratórias que geram a névoa. Você tem vários produtos aqui, entre outros, um inalador ali também muito bacana, que é diferenciado. Também ultrassônico, também portátil, pode ligar no carro, pode fazer inalação deitada e também pode levar para qualquer lugar. Eu acho que é o seguinte, a gente vai procurar, na medida do possível, falar sempre que tiver uma novidade, a Marcela vem aqui para falar para a gente, que eu acho que os seus produtos são muito legais. A tua família, a quem eu acompanho há muitos anos, é muito bacana. O Jamir, a Jamir, da Giro. E você é a segunda geração que está tocando o projeto. Terceira geração. Terceira? Terceira. A empresa começou com o meu avô, passou pelo meu pai e estou aí. E pretendo continuar por muitos anos. E olha, a gente tem muito prazer de falar de famílias que fazem um trabalho maravilhoso e essa família faz parte desse contexto. O Jamir, da Giro e toda a sua equipe aí. Muito obrigado, Marcela. Obrigada a vocês. Parabéns pelos lançamentos, viu? Muito obrigada. A gente vai sempre falar de vocês, tá bom? Muito obrigada. A gente continua, até já. Até já.